E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senning e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o Alan Wake 2, tá? Na RTX 4060 Ti, beleza? Teremos o processador Wyzen 5 5600 e 32GB de RAM operando em 3200 MHz. Lembrando que o 5600 ele tá com PBO que tá rodando mais ou menos no clock do 5600X e atendo mais ou menos o desempenho dele, tá? A gente tá mantendo aqui na faixa de 56, 58 FPS mas a gente tá no modo aqui, ó, Full HD, obviamente, né? E com o DLSS no modo DLA, né? No caso, a gente não tá utilizando basicamente reduzindo a rasterização, a gente tá botando em HD, na qualidade enfim, de uma forma geral, a gente tá mandando Full HD nativo, tá? A gente vai conseguir manter dessa forma aqui não consigo manter de outra, tá? No caso, a gente tá rodando um preset aqui no alto, eu joguei aqui no alto pré-determinação, né? No alto. E só tirei glândulações de filme que eu particularmente não gosto muito dela, né? No caso, a gente tá mandando desempenho aqui bem de boa, né? Tá até jogável. Tá com o Ray Tracing desativado esqueci de mostrar aqui também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês... aqui, ó, Ray Tracing desativado, tá? Vou ativar, vou até agora mesmo, posso ativar agora, tá? E vou botar aqui logo no alto... Eita, deixa eu ver aqui, peraí... Ó, vou botar no alto pra vocês verem, né? O desempenho que a gente vai ter, tá? A gente tá conseguindo ter um desempenho até bem satisfatório com essa placa, mas a gente pode ver que tem um desempenho até se a gente considerar um pouquinho inferior ou bem similar à 3060i, né? Mas tem outros comparativos que provam isso. A gente pode ver que com o Ray Tracing ativado, nosso desempenho caiu pra 17fps, 20fps, a placa basicamente não consegue rodar o game de uma forma jogável, né? Qualquer você será que jogável, a partir de 30fps, no mínimo 30fps, que é basicamente uma qualidade de console, né? Uma qualidade de um Playstation 4, ó, esse jogo não rola no Playstation 4, gente, é um carro. Mas é uma qualidade que a gente espera de um Playstation 4, de um Xbox Series S, né? Então, a gente vai pra mais 30fps pra gente ter, né? Um desempenho, né? Jogável, vamos dizer assim, tá? O que que acontece? Vamos lá que tá melhorando um pouquinho essa situação, tá? Vamos estar ativando o DLSS no modo qualidade. Lembrando que esse jogo tem suporte a frame generation e essa placa de vídeo tem suporte a frame generation. Então a gente pode brincar um pouquinho, tá? Mas antes disso, vamos botar o DLSS qualidade pra gente ver o desempenho que a gente vai ter com o Ray Tracing, ó. A gente pode ver que a gente tá mantendo aqui, ó, 34. Já conseguimos tornar o jogo jogável, vamos dizer assim, tá? Mas, ainda assim, se a gente considerar uma placa com esse valor, com essa performance que tem, né? A gente esperaria um desempenho pra mais de 60fps, no mínimo, tá? Mas, mesmo assim, é... tá? Vamos ativar agora o DLSS frame generation, né? Pra gente ver como vai mudar, ó. Ativamos, tá? E vamos ver o que vai acontecer, ó. Ah, a gente já consegue ter aquele desempenho que a gente queria com o Ray Tracing, lembrando. Estamos pegando na faixa de 60fps. Esse jogo tá tão mal otimizado, gente, que até que o frame generation teve aquele ganho de performance significativo. Mas tivemos uma melhora, uma boa melhora, vamos dizer assim, tá? A gente consegue manter 60fps com o Ray Tracing ativado, o DLSS no modo qualidade, tá? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ver outras possibilidades, tá? Olha, o Ray Tracing nesse jogo, realmente, eu não recomendaria muito, tá? Realmente não tá valendo muito a pena, tá? Deixa eu desligar ele, tá? E vamos ver quanto a gente vai ter de frame generation, ó. Do modo... DLSS qualidade, né? E o frame generation, ó. Como ele tá pegando aqui, ó. Tá pegando 100 a 120fps, tá? Então a gente tá pegando uma taxa de quadros bem interessante, ó. 110, ou se dá um pouquinho, mas estamos conseguindo manter acima dos 100. O que é algo muito legal, tá? A gente vê que o frame generation agora sim. Ele fez uma diferença boa, mas com o Ray Tracing ele não estava funcionando bem. Até porque, talvez, né? O Ray Tracing estava com essa função habilita daqui. Que é o rastreamento de raios. Que é a RR, como é chamado também, né? Eu posso botar aqui no baixo, tá? E desativar essa tecnologia aqui, ó. E tentar ver se a gente consegue fazer um pouquinho de Ray Tracing, né? E manter uma situação tranquila. Vamos ver, ó. A gente já perde 10fps pra botar o Ray Tracing no baixo, gente. Realmente, o Ray Tracing nesse jogo tá praticamente impossível, cara. Tá impossível. Realmente, a melhor configuração pra esse jogo, pra gente ter um bom desempenho e conseguir ficar de boa, é usar sem Ray Tracing mesmo. É basicamente, rodar com o Ray Tracing desde ligado, tá? Pronto, gente. Ó, a gente consegue manter aqui, ó. Sem FPS. Fica bem de boa. A plaquinha tem um bom desempenho. Gostei do desempenho dela, se a gente comparar com outras, né? A gente vê que o frame generation faz diferença. Mas se a gente vê performance bruta dela pra 30 Ti, basicamente, ela não consegue ter um ganho da 30 Ti. Ela não consegue chegar nisso, infelizmente. Quando a gente vê o frame generation, a gente consegue ter uma melhoria. Então, basicamente, você tá comprando as placas da série 4000 pelo frame generation. A AMD provou isso, que é possível você ter isso em outras placas da série 3000, tranquilamente, né? A AMD talvez optou por não trazer o frame generation na geração 3000, por quê? Pra não perder, né, um grande potencial de venda dessas placas da série 4000. Porque, assim, você vê que a diferença de performance é absurda, ó. Com o frame generation e agora, ó, sem o frame generation. Olha, a gente consegue um desempenho significativo nesse modo aqui, tá? A gente sobe de 100 FPS pra 100, ganha 30 FPS. E não perde uma qualidade gráfica significativa. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez, ó. Vamos observar, vamos observar aquele carro de polícia ali, ó. Vocês podem ver, ó, observar todos os detalhes dele. Vamos observar os detalhes, ó. E agora vamos... Ativar a tecnologia, ó. A gente vê que, basicamente, a gente não tem peso de qualidade. E tem ganho de performance. O que é algo bem significativo. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.